Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! Ok, amigos, ligado no melhor de ourinhos pra você! Demorou, mas chegou o grande rodeio, uma expectativa mais que enorme! Primeiro, porque a grandeza da feira, a 46ª Agropecuária Industrial da cidade de ourinhos! Primeiro, segundo pela qualidade dos peões, que estarão saltando, pulando e caindo dessa areia mais que bem organizada e planejada! Não sei se para o touro ou para o peão! Terceiro pela população, que agora são 19 horas e 45 minutos, já está praticamente quase lotado! Então, o rodeio é emoção, o rodeio é coração, o rodeio é a razão de nós estarmos aqui hoje! A chuva foi embora, a tristeza também, junto com ela, veio a emoção! A emoção que a partir de agora, você vai curtir no Canal 22! 35 GD Teatas de alto nível! Os melhores peões do Brasil! Campeões em Barretos, campeões em Jaguariúna, campeões em Caritá, campeões em Londrina, campeões em São Paulo, campeões em Barretos, vice-campeões em Barretos! E uma boiada de altíssimo nível! Por enquanto, abrimos com muita emoção, adrenalina mil! Para você, você requisita o melhor de ourinhos! E o melhor de ourinhos requisita você, a partir de agora, seja na queda, seja na ficada de oito segundos! É comigo, Matheus, Sunival, Rosângela, Abretirelo! O melhor do ourinhos de portões aberto para o mundo! Quando a feira sintetiza o que é a população ourinhos! Já já eu volto com as gileteadas, com as pessoas que envolvem tudo isso, com as personalidades da abertura, enfim, com tudo! Porque a 26ª parte exige isso! Não saia daí! Espere! Já já eu volto com tudo isso para você! Por um simples detalhe! A BNTV! O melhor! De ourinhos! Para você! Acho mais que importante, muito importante a premiação! Olha aí o din-din! 12.600 reais que serão divididos do segundo ao décimo! Porque o primeiro tem essa picape, zero quilômetro, fortíssima picape! Vamos dar uma balançada lá na picape! Zero quilômetro! Beleza, Brigadeiro! Beleza! A escola era longe, dançava o meu rão! O professor era chato, exigia a perfeição! Ah, tentei o escritório, mas foi uma confusão! Era todo o caro pesado, não podia cuspir no chão! Como eu, lá que avarumo, desisti da profissão! Meio encarnado, fui domar os redobão! O somo meio bruto me tirou a encarnação! Entre tantas tentativas, arrumei o teu fumão! Serão choro de modem! Me levaram os delígues de fogo! Ah, o morrinho! Com as bexingas, com as mãos, de um lado bom, comigo eu quero ver! Vem, vem! Minha direita! Alô, a minha direita! Porra Beleirinha, cacatou os caras todo mundo, os caras se sentem que perdeu com a tia, você não bate essa, você não tem que errar os caras, o que é, o que é, o que é, a boa linha esquerda, paguei a pluma da palma da mão, parou, 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 só vai nem terminar a coreografia, bater palma no frio dele, eu vou tirar um chapéu por isso, vocês não usou, os caras gritaram já ganhado, calcula se eu pudesse bater palma e tirar a mão do bolso, quem quer? Vai sim, 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 vai sim Eu queria agradecer e dizer que, cumprimentá-lo, eu cumprimento como cada família que por aqui passou, não só nessa semana está passando, mas que passaram por essa história. A FAP é uma veia no coração de Olhinhos. A FAP é de tamanha importância não só para Olhinhos, como para a nossa região. E a maior prova são os expositores, a maior prova é a valorização que é dada às pessoas, aos produtos da nossa região. E é isso que vocês fazem, um entretenimento com qualidade, com sabedoria e uma arrecadação ao seu povo. Que Deus abençoe os amigos da FAP em geral e recebê-lo, brigadeiro, dentro dessa arena, para mim, me enche de orgulho. Uma salva de palmas ao presidente da FAP. Aproveitando no calor quente da população, que superlota mais um rodeio, meu querido brigadeiro. O que o senhor sentiu entrando ali nesse momento? Ah, é sempre uma grande emoção, porque é uma sensação de dever cumprido. A alegria que eu tenho de receber o povo, a população, você está acompanhando a minha vida. E conseguia atender duas mil crianças das entidades, nossa cidade, da região, passar o dia no parque de diversões de graça. Não tem para ninguém. Eu acho que não existe no Brasil, lugar nenhum, que faça uma feira para o cidadão comum. Esse é o nosso orgulho, meu, do Néculo e de todos. Então, sempre é um orgulho, sensação de dever cumprido, mais um ano. Eu comecei aqui em 75, já faz tempo, né? Mas eu quero agradecer a Deus, lembrando sempre do meu companheiro Fernando Calhado, sempre uma homenagem a ele. Dizer que o Néculo está aqui para me ajudar, para continuar hoje o nosso trabalho. Espero que todos desfrutem, aproveitem a nossa FAP. 11 dias de alegria para a nossa cidade, para a nossa região. Antes de mais nada, está elegante, prefeito. E tudo isso é frio? Estava esperando um grande frio essa noite. Veio menos do que eu esperava. Mas de qualquer forma, para proteger aqui da gripe, né? A gripe está me tomando aqui. Preciso me agasalhar um pouco. Quadragésima sexta, PAP. Mesmo com chuva, lotamos. É certeza do dever cumprido. Sem dúvida. Essa é a sensação de, na última feira que eu faço aqui na cidade de Ourinhos, ter essa brilhante feira, esse brilhante evento feito pelo Sindicato Rural, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ourinhos. Isso me deixa realmente satisfeito, aliviado. Isso é uma festa feita para a população de Ourinhos, portões abertos. E nem por isso deixa de trazer os melhores eventos, trazer os melhores expositores para a nossa cidade. Aproveitando e já tirando um pouco da sua paz, mais uma feira Água Pecuária Industrial. O Toshil falou, sensação de dever cumprido. A senhora pensa dessa forma? Exatamente, graças a Deus. Mais uma PAP, com grande sucesso. E agora, nesse momento, na abertura do rodeio. Então, eu acho que, graças a Deus, cumpriu todas as fases, todas as etapas para chegar até aqui. E o mais importante, de portões abertos. Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de Ourinhos para você.